Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma edição do Super Mini. Meu nome é Lamedeiros, vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre acelerar e segurar, nesse momento, o que diz respeito aos investimentos, aos lançamentos, às iniciativas. Aí é um papo mais voltado para artistas e gravadoras, num momento que a gente já viveu quase um ano e meio de pandemia, e que a gente já esteve mais otimista, mais pessimista, mais sem respostas, mais confiante. É uma mistura de sentimentos, uma grande montanha russa que a gente foi vivendo ao longo desses últimos 16 meses. Mas agora, finalmente, a gente começa a ter uma maior clareza com relação ao que a gente vai enfrentar no futuro, especialmente quando a gente olha para o Reino Unido, para os Estados Unidos. Acho que, especialmente para os Estados Unidos, pela forma como a pandemia se desenvolveu por lá, eu acho que foi o país que teve a pandemia mais semelhante à que o Brasil teve, em relação à forma como as ondas se comportaram, ao perfil de comportamento da população, até algumas questões de governo, embora eles tenham tido uma transição nesse período. Mas, enfim, eu acho que agora a gente tem realmente alguns exemplos a seguir. e, claro que essa é uma questão que não é uma resposta acelera ou segura. Eu acho que, de novo, não é ficar em cima do muro, mas cada caso é um caso e varia muito do quanto que você tem ainda de gasolina para gastar, o quanto que você conseguiu passar por esse período se reinventando e buscando soluções, inclusive financeiras, e quais são os seus objetivos para dois momentos do pós-pandemia. O pós-imediato, ali, agora, nesse momento em que as coisas já vão começar sendo liberadas aos poucos e tem ali uma energia muito grande guardada, e esse pós mais a médio prazo. Então, assim, eu acho que, para quem vai querer e quem vai precisar competir, do ponto de vista mesmo de atenção, audiência, datas, sempre falando em competição, mas uma atmosfera boa com relação a isso, com respeito, enfim, e quem vai precisar competir nesse período inicial, eu acho que agora é o momento de acelerar. Claro, se você ainda tiver essa gasolina para acelerar. Porque é muito nítido que muita gente conseguiu se estabelecer de forma consistente durante esse período, mas muita gente também guardou as únicas fichas que tinha justamente para esse momento que vai acontecer, sei lá, daqui a três, quatro meses no Brasil, quando a gente vai, espero eu, a gente vai estar um pouquinho mais avançado. E aí vai ser algo muito intenso no que diz respeito a lançamento de novidades, lançamentos de faixas, os clubs tomaram a equi voltando. E aí vai... Se você deixar para acelerar nesse momento, as coisas realmente vão ficar tudo muito juntas, com quem vai ter condições de acelerar só nesse momento, e natural que quem já esteja acelerando vai acelerar ainda mais nesse momento em que as coisas estiverem um pouco mais próximas. Então, eu acho que quem tem condições de trabalhar no agora, isso é uma questão que vem desde março do ano passado, quem conseguiu se manter ativo, relevante, claro, guardando questões, guardando quem sabe faixas, guardando projetos para o pós-pandemia, mas ainda assim, trabalhando de forma consistente, eu acho que tem condições de fazer um trabalho que saia um pouco na frente. Caso você não tenha condições, eu acho que... E vai realmente precisar guardar aquelas fichas, aquele potencial de investimento... Opa, desculpa. Aquele potencial de investimento para esse momento da retomada ali, a zona mais próxima da retomada, aí eu realmente acho que é necessário ser muito criterioso com o que for ser feito e ser muito preciso com os investimentos que você for fazer. Sei lá, eu acho que é como você tem, sei lá, cinco oportunidades para executar determinada tarefa que você nunca executou. Se você tem essas cinco oportunidades, mais tempo, mais oportunidades, você pode experimentar um pouco mais, balancear um pouco mais as ações, tentar algo mais intenso, algo mais na retaguarda, encontrar esse calibre ideal ali. Agora, se você tem uma ação, você tem que ir com o que você tem de mais preciso e mais forte para que realmente você tenha mais chances. Então, por mais que esse papo fique um pouco no conceito, na experimentação, no futuro, no ICI, eu acho que passa uma mensagem que é se puder acelerar agora, é ainda um momento muito bom para isso e a gente está cada vez mais próximo, com cada vez mais respostas. Se não puder, pense exatamente nas ações, na estratégia que vai ser colocada em prática, especialmente se você tem uma marca que ficou off todo esse período de pandemia. Espero ter ajudado, espero ter trazido um debate importante para a gente. nos encontramos em breve aqui no Super Mini. Agora aqui, estou testando um novo fundo, espero que vocês gostem. É isso, turma. Valeu, grande abraço, até mais.